A derrota do Internacional para o Guarani de Bagé na fronteira do Estado já traz repercussões para o futuro da formação do elenco colorado. Isso porque na entrevista coletiva o técnico Eduardo Cudê deixou bem claro alguns recados sobre as avaliações que estão sendo feitas pela Comissão Técnica e pela direção do clube pensando na montagem do plantel para o restante do ano e que o desempenho em Bagé foi bem abaixo daquilo que era esperado da Comissão Técnica. Além disso, Eduardo Cudê explicou a estratégia utilizada para montar a equipe e o porquê ele está dando oportunidades para quase todos os jogadores. Quase porque, de novo, Gabriel e Luca não entraram na partida e se mostram cada vez mais fora do processo integrado do elenco colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o Inter entrando em campo pelo Campeonato Caúcho e perdeu 2x1 para o Guarani de Bagel, uma derrota, obviamente, que é amarga pela diferença de estrutura das duas equipes, pela diferença hierárquica dos dois times e pela maneira com a qual o Internacional entrou em campo. O Inter saiu perdendo por 2x0, depois não conseguiu buscar, mas entrou em campo com uma atitude absolutamente amorfa, uma atitude desconcentrada, uma atitude até faltando um pouco de comprometimento de alguns jogadores e que depois acabou não conseguindo ser recuperada, mesmo que os atletas titulares entrassem no decorrer da partida. Tudo que eu tive para falar sobre o jogo, eu relatei nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir e ver quem jogou bem, quem jogou mal, o que deu certo, o que deu errado nessa derrota. O Inter perdeu para o Guarani de Bagel por 2x1 lá no estádio Estrela Dalva e, obviamente, que não é uma derrota que deixa o torcedor satisfeito. E nem o Eduardo Cudê satisfeito. Aliás, a repercussão do vestiário colorado, ela é toda em cima do Eduardo Cudê porque a fala do técnico argentino dá o tom, primeiro, de uma indignação que existe em função da derrota. E, segundo, da repercussão que essa derrota vai trazer para a montagem do plantel. O Inter está chegando à definição e à avaliação, ao diagnóstico, de que alguns jogadores não servem e que alguns jogadores não têm condições de estar no elenco para o restante dessa temporada. E esse jogo deixou isso bem claro para o técnico Eduardo Cudê. Ele começou falando, e eu também tive essa análise, tá? O Inter perdeu o jogo nos 20 minutos iniciais. Ele disse, O Cudê também entendeu que o time entrou desconcentrado, em dois vacilos, levou dois gols e aí depois não se conseguiu buscar porque era muito mais difícil, o adversário se coloca atrás. O Cudê teve uma visão do desenho da partida um pouco parecido com o meu, tá? Só que aí, o Cudê vai para o ultimato que ele deu ou o diagnóstico que ele fez em relação a alguns jogadores, tá? Ele não nominou individualmente alguns jogadores, mas ele disse, Tento dar oportunidades para todo do grupo, para que ninguém possa falar que não teve essa possibilidade. E estamos em uma etapa de avaliar. Então, eu sou o responsável pelo resultado. Mas, em uma etapa de avaliação, e avaliamos todos os jogadores. No jogo, é onde eles mostram se tem capacidade de estarem aqui. Então, o Cudê, ele utiliza, e obviamente que ele vai ser criticado pelo fato de ter colocado um time em reserva que foi insuficiente para ganhar do Guarani de Bagé, ele coloca este argumento, Estou colocando os jogadores para serem avaliados agora, porque depois não dá. Eu preciso ver eles agora. E alguns diagnósticos, eles estão sendo tomados. O Cudê não ampliou o diagnóstico, tá? Mas ele deu a entender quais são esses diagnósticos, de quais são as medidas que se tomam a partir daí. Em especial nessa resposta aqui. Não vou falar de nomes em particular, mas estou dando oportunidades ao grupo todo. A avaliação individual é interna. Estamos em um processo de formação do grupo. Estamos com o mercado aberto ainda na formação de grupo. Todos que joguem, cada jogo vai ter uma avaliação. Futebol é assim. Então, ele diz que a avaliação também é para a montagem do grupo. Ou seja, quem se mostrou insuficiente na partida de hoje e tem se mostrado insuficiente no Campeonato Caúcho, se mostra agora, não vai ficar, e o Inter vai buscar opções para essa função. E vamos lá, de quais jogadores ele está falando? O Cudê foi claro e ele, em toda a entrevista coletiva, ele deu o tom de que está insatisfeito e de que essas avaliações internas estão acontecendo e de que essas mudanças do grupo vão acontecer. A questão é, para quem? Bom, com quem o Cudê esteve irritado no jogo? Em especial, com três jogadores, tá? Que, inclusive, nem voltaram para a segunda etapa, que são Gabriel Barros e Gustavo Campanhar. Esses dois nem voltaram para a segunda etapa e, no primeiro tempo, a todo momento, o Cudê chamava a atenção deles. O que dá a entender a possibilidade de que Campanhar e Gabriel Barros estejam sendo alijados do processo e que o Inter esteja tomando o diagnóstico de que esses jogadores não servem e que outros atletas devem ser buscados para essas funções. O Gabriel, por exemplo, sequer foi utilizado ainda, enquanto Campanhar foi titular já em duas partidas. O Luca, por exemplo, foi pouquíssimo utilizado ainda, mas, de qualquer maneira, o Gabriel Barros, de uma posição um pouco mais difícil, o Inter pode buscar outro jogador para essa função, porque o mercado ainda está aberto. E essa época é época de avaliações. E são nos jogos onde o Inter vai avaliar os jogadores e o Cudê não gostou, em especial desses dois, o Gabriel Barros e o Gustavo Campanhar. Sobre o Depena, que foi outro jogador que foi mal, o Depena jogou improvisado e o Cudê a todo momento falou isso. O Depena jogou improvisado, que ele saiu no intervalo também porque já tinha jogado a partida anterior, tá? E como meia, ele foi bastante elogiado pelo Cudê no jogo contra a equipe do Ipiranga. Então, não acho que o Depena esteja nesse mesmo processo, tá? Agora, o Campanhar e o Gabriel Barros são jogadores que a gente pode esperar o Cudê já desistindo deles. Como parece ter desistido já também do Luiz Adriano, que sequer entrou em campo lá em Bagé contra a equipe do Guarani. Bom, avançando, o Cudê se mostrou muito indignado com a derrota, tá? E aí ele disse que não estava planejado colocar todos os jogadores titulares, mas ele não gosta de perder, e ele colocou os jogadores para tentar ganhar o jogo. E ele também falou sobre as circunstâncias complicadas a partida, o gramado ruim, a viagem longa e tudo mais. E ele disse, isso não pode ser desculpa. E ele deixou isso claro na última resposta. Não podemos desconhecer as dificuldades. Agora, tem um time que tem a responsabilidade de ganhar. A camisa obriga a ganhar. É isso que eu falo. Assuma a responsabilidade que perdemos. Claro, escaleie um time para dar minutagem a todos. O gramado, colocar a culpa nele para a gente ter perdido o jogo, eu não vou fazer. Não é o melhor gramado. Os jogadores reclamam, mas eu não vou culpar a derrota em cima disso. O Cudê esteve bem indignado com a postura do time, tá? Ele disse, é um jogo diferente no gauchão, fora de casa, do que aquilo que a gente faz no Beira Rio? É, mas a gente avisou isso. E a gente explicou qual seria a estratégia. E os jogadores precisam ganhar, porque a gente precisa ganhar também esse tipo de jogo. Então, o Cudê estava bem indignado com a derrota do Inter, com a atuação do Inter especial na primeira parte, e obviamente que isso vai ter consequências na formação do grupo para o Internacional. Bom, convido vocês a assistirem esse vídeo aqui, onde eu falo sobre Gabriel e Lucas, jogadores que estão escanteados pelo técnico Eduardo Cudê. Aliás, o Cudê foi perguntado sobre o Gabriel, e ele disse, não vou falar de nomes em particular. Não vou falar sobre o Gabriel em particular. Foi só o que ele falou quando foi perguntado sobre o Gabriel. E ele foi perguntado se o Gabriel está nos planos dele. Se tivesse, gente, ele ia dizer, não, é claro que está. Se tivesse um outro motivo para o Gabriel não jogar, ele explicaria esse motivo. Mas ao fato dele não fazer avaliações individuais, é a comprovação de que ele não conta com o Gabriel. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar odds dessa quinta-feira, onde a gente tem algumas partidas pelo mundo. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, campeonato paulista. Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André. Odde do Botafogo 1.94, empate 3.2, Santo André está pagando 4. E amanhã tem Santa Cruz e São José pelo gauchão. Odde do Santa Cruz 3.5, empate 2.9, São José 2.22. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! E aí Inscreva-se